Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal para aumentar suas vendas para que a sua página seja atrativa que as pessoas acessem o teu link visualizem todos os seus conteúdos produto que tu tá querendo vender ou divulgar teu serviço qualquer coisa que você vai ter que utilize um site ou uma página de venda você precisa ter um site rápido que abra rápido e como saber se o seu site tá tendo uma velocidade de boa se ele tá sendo aprovado aí os mecanismos aí tá vou mostrar três sites que você pode colocar aí o link do teu site ou da tua página de vendas para saber como está o andamento dele o rendimento EA velocidade vamos lá para a tela muito bem pessoal olha só aqui começando já a gente vai você pode tá utilizando esse daqui ó tá o page speed tá é um ótimo site para fazer o teste aí do seu site para isso eu vou usar um site que a gente utiliza aqui tá se você tiver interesse em conhecer shopbr.com.br acessa lá é um site de produtos físico tá tem muita muita coisa bacana lá acessa lá vamos fazer um teste com ele vamos lá só você copia a página de venda ou teu site o que você quiser analisar colocar aqui coloca ele aqui o link dele tá então aqui ó e aí deixa eu ver tira aqui esses tracinho vamos deixar só o nome do site tá aqui ó então é isso aí deixa deixa só o nome do teu site.com.br e sim o HTTPS tá e clica em analisar vamos aguardar agora aqui que ele vai fazer essa análise olha faz uma análise de como ele tá pelo celular e no computador tá isso é bem interessante tá depois temos mais dois sitezinho aqui para mostrar para você talvez esses dois aqui que eu vou mostrar agora sejam bem conhecidos tem algum que você talvez nunca tinha visto essas análises é bom passar pela esse por esses três aqui para você ter uma maior assertividade e ter claro conhecimento como é que tá teu site olha aí já saiu desempenho 39 tá tá ruim desempenho dele tá ruim a sensibilidade 79 tá quase bom bom é 80 para cima tá práticas recomendadas tá show de bola e o senhor dele tá muito muito bom também então ele teria que fazer alguns ajustes aqui nesses dois quesitos tá aqui é desempenho e aqui ele diz né as coisas que não tão legal e até mostra aonde é que é também olha aqui diz né oportunidades ó elimine recursos que impedem renderização a de imagens fora da tela reduza o javascript não é que ele tem que ser usado ele te dá todo o que você é o diagnóstico os dinheiros que ele encontrou então aqui acessibilidade e aqui por diante você vai visualizar tá bom esse esses dados aqui ele me deu de como ele tá aparecendo para o celular vamos colocar agora no computador ó computador é melhor até né no computador ele tá até melhor mas ele teria que tá melhor ele tem que estar melhor para o celular tá mas assim enfim aqui ele tá muito bom também para computador tá bom vamos visualizar agora para o próximo site no próximo site vamos lá próximo site pessoal é esse aqui ó o pingdom website speed test tá esse aqui também então olha só vamos colocar aqui também o nome do site você pode estar escolhendo aqui aonde qual o país que você deseja utilizar para fazer o teste alguns saís alguns países até muda mas vamos deixar aqui como está mesmo e vamos clicar em start teste aqui ele já vai começar o teste tá bom então olha aí e vamos aguardar aqui então para ver o que ele nos vai trazer e teste sobre este site e aqui ele já tá calculando os resultados aqui ó performance 77 é ele tem um vírgula cinco mega e ele dá esses dados aqui que não são assim grandes coisas sim comparado ao primeiro que a gente visualizou aqui você pode tá dando uma melhorada aqui ó claro que você vai depois traduzir para português para entender entender melhor o que está dizendo a compactação reduz os tempos de resposta produzir no tamanho da resposta total depois pode tá dando uma lida aí aqui ó o que ele tá ruim para estar dando uma melhorada né aqui embaixo tem tamanho de conteúdo tudo mais é bom pessoal vamos para o próximo pois a ideia é mostrar os os três sites que você pode estar fazendo testes do seu site também página de venda vamos para o próximo que é o gtmetrics tá esse aqui ó você vai colocar aqui ó tá o seu site e vai colocar aqui ó teste e o site e agora vamos aguardar lembrando que o teste ele é feito aqui em Vancouver Canadá você também pode ter o teste depois tá mudando lá cidades que estão ao país que você deseja fazer o seu teste e muito bem a categoria que ele aparece aqui foi no C tá performance a tudo mais aquele tá aparecendo nos dando aqui o tempo de abrir para abrir as páginas tá de 1,6 segundos não é ruim né é bom bom então aqui tem todas as outras você pode claro colocar em português para visualizar melhor entender né melhor o que tá dizendo cada coisa aqui detalhes da página tudo mais tá aqui ó e a melhor pintura e conteúdo tempo total do bloqueio mudança atuação estrutura você o ideal é o a mas você ainda é bom do de para baixo não é muito interessante tem que prestar atenção tá então aqui pessoal três sites que você consegue fazer a medição do seu site e página de venda também para você saber se eles estão bom ou não até mais e as coisas mais importantes é saber se a abertura os segundos que levam para abrir estão um tempo pequeno porque não tem ninguém que gosta de uma página com número com que leve muitos segundos para abrir a pessoa ela desiste né muito bem então pessoal ficou aqui três dicas de três sites que fazem a leitura de velocidade desempenho e tudo mais da sua do seu site na sua empresa o seu do conteúdo que você cria tá e também página de venda para você que divulga aí na internet então espero ter ajudado você com essa dica aqui logo mais e volto com mais informações e dicas marketing digital redes sociais tudo mais grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau